É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E é putaria que eles querem, Aldinho Putaria, porra Quer baforar um lançar, porque me encontrou Quer fumar um do bom, porque me encontrou Baforou, sentou, na pica ficou 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 Fumando pedinho, a donzela se acabou Baforou, sentou, na pica ficou 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 Fumando pedinho, a donzela se acabou Forãozinho que falou Seja a tendência Não siga a tendência Comprou? Quer baforar um lançar Porque me encontrou Quer fumar um do bom Porque me encontrou Baforou, sentou Na pica ficou 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 Fumando verdinha Então se ela se acabou Baforou, sentou Na pica ficou 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 Fumando verdinha Então se ela se acabou Folhãozinho que falou, seja a tendência, não siga a tendência Copiou?